Você tá procurando alguns perfumes mais baratinhos pra enfrentar o frio que tá fazendo aí? Então, só porque você pediu, eu trago pra vocês 7 opções da Asa Parfums para o inverno. Fica aqui comigo que já tá começando. Fala, perfumólatra! Tudo bem com vocês? Olha, hoje, só porque vocês pedindo, eu tô trazendo aqui conteúdo de perfumes para o frio e para o inverno. Claro que também pra climas amenos e todos são contratipos bem similares mesmo da Asa Parfums. Então, antes de começar, eu já quero pedir pra você me ajudar aqui no YouTube a crescer. Se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o seu like e, principalmente, assista esse vídeo até o final, que é a melhor forma mesmo de você ajudar esse canal a crescer. E hoje, eu vou trazer aqui os contratipos para inverno da Asa Parfums. Porém, eu não vou trazer em ordem de preferência. Eu só vou colocar aqui alguns dos perfumes que eu gosto e que, por esse motivo, eu indicaria pra vocês. Eu sei que vocês pedem bastante pra eu sempre ranquear do que eu menos prefiro até o que eu mais prefiro. Mas, os próximos vídeos eu vou cuidar disso. Pode ficar tranquilo. E eu já quero começar aqui com um super lançamento. Aliás, pessoal, a Asa Parfums andou lançando muito perfumaço nesses últimos meses. Era praticamente um perfume a cada 15 dias. E o último lançamento deles é o... Tá aqui, vou pegar aqui pra vocês. É o Invictus Elixir. Vocês já sabem que ele é o contratipo do Invictus Victory na versão Elixir. Bom, o perfume de Paco Rabanne foi um dos grandes lançamentos de 2023 e que caiu no gosto da galera. Embora ele não tenha trazido tantas novidades, ele realmente ficou um perfume bom, redondo e de performance muito absurda. Tá aqui o frasco aqui pra vocês verem. Não sei se vocês veem essa parte mais azulada aqui embaixo. Mas, olha, ficou um perfume muito gostoso. E as notas que mais reinam aqui são a baunilha, a fava tonka, que é um combo aí que tem vindo muito nos últimos perfumes, né? A gente tem aí um Le Bon, Le Parfum. A gente tem também o Le Male, Le Parfum, né? Que são todos aí perfumaços. Agora, o Invictus Victory Elixir e também o Invictus Elixir, eles trouxeram um toque mais incensado. Isso porque a gente tem aqui uma resina de olíbano, que justamente ajuda a reproduzir esses acordes um pouco mais incensados, mas não muito esfumaçados. E eu tô falando bem dessa nota aqui pra vocês, porque basicamente esse perfume ficou super parecido mesmo, inclusive com uma performance parecida. Quem assistiu a minha resenha desse perfume sabe que eu falei que ele é um perfume que projeta bem, mas não chega a ser uma bomba atômica. Pelo menos não tanto quanto o Invictus Victory, tradicional. Esse aqui já projeta um pouco menos, mas a fixação dele é pra lá das 12 horas. E aqui, no perfume da Asa Parfums, a gente tem uma fixação aproximada aí de 10 pra 11 horas, tá? Perfume ideal pro frio, pro inverno, pra climas mais amenos, pra noites principalmente. Aí usa sua imaginação, é barzinho, balada. E a diferença entre os dois, que acaba sendo a única diferença praticamente, é justamente essa nota de olíbano. Ou seja, se você testa os dois perfumes lado a lado, você consegue perceber que o Invictus Victory Elixir de Paco Rabanne, ele acaba sendo um perfume um pouco mais incensado. Essa presença do incenso, ela tá mais marcante aqui no perfume de Paco Rabanne. Aqui no perfume da Asa Parfums, o incenso aparece, com certeza, mas aparece com um pouco menos de intensidade. Agora, quanto ao resto, pessoal, são praticamente perfumes aí gêmeos idênticos, né? São perfumes muito bons e o perfume da Asa Parfums trouxe uma proposta de similaridade altíssima. Só que também tem o detalhe da qualidade de matéria-prima, que é um perfume que você raramente vai conseguir sentir aqueles toques sintéticos de perfume contratipo. Nesses perfumes da Asa Parfums, eu acho que o grande diferencial é justamente esse. São perfumes que reproduzem uma qualidade muito grande de notas. Bom, acabei falando um pouquinho mais do primeiro perfume, porque eu ainda não tinha feito uma resenha dele. Então, agora, eu vou passar mais rapidamente o próximo perfume que eu quero mostrar pra vocês. Aí já é na apresentação um pouco mais antiga, mas ainda assim uma apresentação bem bacana, que é o Asa Code. Que é o contratipo do Armani Code Parfum, galera. Outro perfume que ficou extremamente similar. E é um perfume que não é pra ser usado naqueles frios mais intensos. Aliás, pode ser usado, não vai desandar, mas esse aqui você consegue alcançar em climas um pouco mais amenos. Um pouquinho diferente do Invictus Victor Elixir, que precisa estar fazendo um friozinho mais gostoso pra não desandar. Agora, o Armani Code Parfum, ele também traz esse combo aí com um pouco de baunilha, um pouco de fava tonka, mas ele traz um acorde bem cítrico e fresco logo na saída do perfume e também uma nota de íris. Nem muito terrosa, nem muito atalcada, apenas uma íris bem gostosa e bem satisfatória. E é isso que você sente aqui nesse perfume. Quando a gente fala de inverno aqui no Brasil, a gente tem que entender a extensão territorial do nosso país. Inverno no sul, de repente, talvez em São Paulo, pode ser um pouco mais rigoroso. Aqui onde eu moro, no Espírito Santo, os invernos infelizmente mesmo não são rigorosos. Então, aqui é 23 graus, já tá todo mundo usando blusa de frio. E eu sei que parece meio patético e é patético, mas é o que tem pra hoje. Então, aqui a gente tem um perfume muito mais versátil. Não é pro calorão, mas ele é ideal pros climas amenos e frios, principalmente pra usar de assinatura dentro dessas temperaturas. Não é aquele perfume baladeiro, mas é um perfume bem romântico também. E, às vezes, até um perfume um pouco mais social, por causa dessa nota de íris. Então, essa aqui é a minha segunda indicação pra vocês. Bom, agora eu trago um contratipo que eu não tenho o perfume importado aqui, mas eu tive um decante há pouco tempo, justamente pra fazer os testes. Eu tô trazendo pra vocês o On Fire, que é o contratipo do Fahrenheit na versão Le Parfum. Um perfume maravilhoso. E esse aqui, ele provavelmente vai entrar no meu vídeo de top perfumes da Asa, que são mais parecidos, mais similares aos perfumes importados. Esse perfume aqui, apesar de replicar um perfume da Dior de altíssima qualidade, cara, não tem discussão. Ele ficou realmente perfeito e parecido. A gente tem aquele acorde ali de violeta presente na linha Fahrenheit, só que a gente tem uma baunilha e uma bebida alcoólica. Então, não precisa falar muito mais. É um baita perfumaço, um perfume que não tem muito dulçor, um perfume bem denso e, ao mesmo tempo, um perfume bem elegante. Esse aqui não podia ter ficado de fora de uma lista dessa. O próximo perfume é o Exo da Asa Parfums, logicamente, que é o contratipo do hypadíssimo Sauvage na versão Elixir. Pessoal, que perfume gostoso. Pessoal, o interessante é que aqui eu tô trazendo praticamente todas as apresentações da Asa Parfums. Esse aqui é um frasquinho de, por volta aí, de 17ml. É como se fosse um split pra você ir provando as fragrâncias. Então, isso aqui é um split, vamos dizer assim, original da marca. É um split oficial da marca. Isso aqui não foi feito no próprio site Vende. E lembrando pra vocês que o link do site sempre vai estar aqui no topo dos comentários e também na descrição de todos os vídeos com o cupom PERFUMOLATRA pra você pagar um pouquinho mais barato. Aqui a gente tem um perfume que também é bastante similar. É verdade que a gente acaba sentindo um pouquinho daquele toque mais abaunilhado que traz o dulçor, mas é um toque que a gente não vê tão presente aqui no Sauvage. Mas isso não compromete praticamente nada a similaridade do perfume. Porque a real mesmo é que aqui a gente tem alguns toques aromáticos, alguns toques mais frescos, mas o que reina aqui são algumas especiarias, mas principalmente a canela, que não é uma canela que traz dulçor exagerado, e principalmente as notas amadeiradas. Entre os perfumes adocicados que eu tenho aqui na minha coleção, esse aqui definitivamente é o mais amadeirado de todos. Isso aqui é uma bomba, uma explosão de madeiras. E eu sempre falo com vocês, eu já tive o Latafa Azade, e eu acho o perfume Exo um pouco mais próximo ao Sauvage Elixir. Isso porque lá no perfume árabe, e eu tô falando isso porque vocês me perguntam muito nos comentários, tá? Então eu já tô respondendo. O perfume Azade, você acaba conseguindo sentir muito mais baunilha. Então ficou com uma cara muito maior de contratipo. Apesar de ser um perfume excelente e bem parecido, o Exo pra mim ficou muito melhor. E pra finalizar, a gente tem aqui as ocasiões. Pra mim ele é um perfume mais noturno, baladeiro, barzinho, shows, eventos, casamentos, tudo que envolve a noite e os climas mais frios, esse perfume vai se adequar muito bem. Agora eu trago pra vocês um perfume pro frio e pra climas a menos, mas que talvez seria melhor pra uso no dia a dia do que a noite, que é o Reserve Man. Não vou dar spoiler, mas esse aqui com certeza tá no top list dos perfumes mais parecidos com os originais. E eu não tô falando só da Asa Parfum. Esse perfume aqui, ele é um absurdo. Eu posso dizer que eu dei um pouquinho de azar, porque eu não sou tão chegado no Gentleman Reserve Privé, que é o perfume que esse aqui é inspirado. Eu reconheço e entendo que é sim um perfumaço, bastante íris, atalcado, madeiras, e também um toque de bebida alcoólica, que é o que eu gosto muito na perfumaria, mas ainda assim não é um perfume que me chama tanta atenção. O que me chamou atenção aqui foi justamente o grau de similaridade e o grau de qualidade dessa fragrância. Eu sei que você não tem tempo, mas se você revirar os comentários dos vídeos daqui da Asa Parfums no canal, você vai ver os comentários dos inscritos e de quem assiste os vídeos. E aí você vai tirar a sua conclusão pra você ver que não é só eu que tô falando. Então, dá pra usar de noite? Óbvio que dá. Mas é um perfume mais chique, mais elegante, talvez um perfume aí pra encontros, mas também um perfume bem formal pra você usar aí no seu trabalho, em ambientes que você precisa transmitir um pouco mais de seriedade e formalidade, mas precisa tá fazendo frio porque é um perfume que não é tão fresco assim. Então, essa aqui é a minha outra indicação da Asa Parfums pra esses climas. Agora eu trago outro baladeiro, outro perfume pra encontros. Esse perfume aqui é o perfume, assim, é da galera mesmo. É o perfume da geral, é o perfume dos rolezeiros e das rolezeiras. É um perfume realmente pra sair, perfume bem jovial, bem descontraído, bem extrovertido. E eu tô falando do Versatos, que é o contratipo do Versatieros, porém na versão Parfum, pessoal. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já acabei tecendo algumas críticas ao Versatieros na versão EDT. Apesar dos três serem bem parecidos, tem algumas coisas que tornam eles diferentes. E esses pequenos detalhes foram os que mais me chamaram a atenção. E eu tenho aqui a versão Eau de Parfum na minha casa, eu não tenho a versão Parfum. Mas se a versão Parfum for igual a essa aqui, eu acho que eu vou preferir. Então eu já tô dizendo aqui pra vocês que o contratipo... Aí vocês vão me matar, né? Superou o original lá na versão Eau de Parfum. Ou seja, o contratipo Parfum, pra mim, é melhor do que o original Eau de Parfum. Aqui a gente tem uma nota que ela tá na pirâmide olfativa lá do Eau de Parfum, que é como se fosse uma maçã do amor. Que é uma maçã com aquele toque meio açucarado, meio melado em volta, que não tá presente, pelo menos na pirâmide olfativa do Fragrantica, na versão Parfum, mas que a gente consegue sentir perfeitamente aqui. Ou seja, é uma maçã bem adocicada, que vem com um contraponto maravilhoso da nota de menta, a nota de hortelã, que é uma das grandes notas-chave dessa linha Versace Eros. Ou seja, a gente tem ali um toque meio alimonado, talvez uma bergamota, algo que tenta transmitir uma sensação de frescor com uma base bem adocicada, com essa nota de maçã, e quebrando isso tudo, essas nuances adocicadas, a gente tem a nota de hortelã. Isso aqui, pessoal, ficou realmente um perfume bem gostoso, e com certeza é ideal para os climas mais amenos e frios. Aqui já não precisa ser aquele frio, super, assim, temperatura abaixo de 10, não. Esse aqui, para temperaturas amenas, já tá muito legal. Mas vai sabendo que é um perfume jovial, extrovertido, descontraído, para noite, barzinho, balada, ele é perfeito para essas ocasiões. E para fechar essa lista com chave de ouro, eu trago para vocês um dos grandes patrimônios dos perfumes contratipos aqui no Brasil, que é o Precious Blend, pessoal. Aí aqui a gente já tem outro nível de apresentação, que é da Asa Niche. Toda vez que esse frasco for redondinho, ele vai ter 10ml a mais, e ele vai aí ser contratipo de um perfume de alto luxo, um perfume de nicho. Geralmente são perfumes extremamente caros, e é o caso desse aqui, que deve custar aí a partir dos 1.700 reais. Em loja de shopping, ele passa fácil dos 3.000 reais. E eu tô falando do Parfums de Marli Rautane. É um perfume aí que vale muito a pena, pessoal. Que perfume gostoso. É um perfume com aquela pegada bem oriental, com a nota de pralinê, que traz um toque de caramelo bem amendoado, com alguns toques aromáticos. Se eu não me engano, a gente tem aqui uma sálvia. Então é um perfume que ficou bem equilibrado, obviamente puxando um pouco mais pro lado mais doce. Então a gente tem aqui um doce gourmand, com alguns toques aromáticos, e um perfume especiado e bastante amadeirado também. E o perfume da Asa Parfums ficou realmente bastante parecido, pessoal. Óbvio, a gente vai ter aquele toque um pouquinho mais abaunilhado nos 10, 15 primeiros minutos da fragrância. Só que depois você vai ver a mágica acontecer. O perfume vai ficar cada vez mais parecido, porque ele já abre bastante parecido. E aqui a gente tem o perfume que custa aí, não chega a 10% do valor desse perfume de Parfums de Marli. Então vale super a pena. É um perfume pro frio, obviamente, por isso que ele tá nessa lista. Mas é um perfume que eu diria assim, que ele é um perfume de balada VIP, sabe? Você vai transmitir elegância e sensualidade ao mesmo tempo. Isso aqui chama a atenção por ser um perfume bem diferentão. É claro que a galera da perfumaria de nicho vai vir aqui nos comentários e dar a carteirada, né? Ah, mas o Haltane, ah, já tem o Wood for Greatness, que ficou um pouco parecido. Gente, dane-se. Porque aqui a gente tá falando é pra todo mundo. A gente tem, graças a Deus aí nesse momento, mais de 7 mil inscritos no canal. Fora você que me assiste e não se inscreve aqui no canal, tá? Já se inscreveu falando nisso? Então pra todas essas pessoas, é perfume, galera. Acaba sendo Malbec, acaba sendo o Sauvage. Então isso aqui é diferente sim, e tem um custo-benefício excelente. Por isso, a dica desse perfume aqui nesse vídeo. Finalizamos a nossa lista de perfumes da Asa Parfums para o frio. Isso porque você pediu, tá, galera? Eu sei que o inverno já tá aí pela metade, mas ainda assim, algumas regiões do país tá fazendo bastante frio. Então, aqui tá. Missão dada é missão cumprida. Vocês pediram, o conteúdo tá aqui. Então, por isso, mereço o seu like, mereço a sua inscrição, se você ainda não é inscrito aqui no canal, porque só assim que você ajuda bastante a esse canal a crescer aqui no YouTube. Vale lembrar também que a gente tem o nosso clube de membros, então considere dar uma passadinha lá pra dar uma olhada nos benefícios que a gente oferece pra vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo até esse momento do vídeo e até a nossa próxima resenha. e até a nossa próxima resenha.